Música Olha, nós vamos iniciar esse bloco do programa conversando aqui com o Márcio Antônio de Assis Diretor Administrativo do Hospital Ana Costa E muitas pessoas me disseram que esse Ambulatório de Especialidade que está sendo inaugurado hoje Mais um grande benefício para o usuário do Ana Costa Se tocou assim, diariamente, com pulso firme Coordenou de perto todo esse processo até o dia de hoje, né Márcio? Parabéns É, eu diria para você que é um orgulho muito grande essa inauguração Porque esse foi um trabalho, para você ter uma ideia, isso aqui era um caixote de concreto Não poderia nem se dizer que era um prédio, porque era uma obra inacabada, né Nós tivemos que terminar esse prédio Estava sem a utilização, né? Estava sem a utilização? Estava, estava, esse prédio foi construído, eu acho que com uma finalidade que depois não vingou, né? Não deu certo E aí a gente pegou, apostou aqui no local e o resultado você está vendo aqui Mas quero reforçar que isso foi o trabalho de uma equipe Que a gente teve uma dedicação muito grande de toda a equipe O nosso chefe de manutenção, o Luiz Fernando, trabalhou como nunca aqui nessa obra Quanto tempo teve essa obra, Márcio? Foram seis meses de obra E vocês vão mexer também agora na unidade regional do hospital aqui de São Vicente? Exato, mudando com a mudança do ambulatório e da fisioterapia para cá Qual é a nossa intenção? Pegar a nossa área de internação da regional de São Vicente Fazer uma reforma, melhorias para garantir mais conforto para os nossos clientes E ampliar também, fazer uma melhoria na nossa área de pronto-socorro Olha só, o ambulatório de especialidade de Santos Fica ali na Uastão Luiz, no Canal 3 Ele, quem diria, já está completando um ano, mês que vem, né? Um ano já E é mais ou menos do mesmo padrão E a intenção, Márcio, de efetivamente as outras cidades também serem Guarujá, Cubatão, Praia Grande, serem beneficiadas Porque já existem unidades hospitalares de internação por lá, né? Sim, você lembrou muito bem O primeiro grande passo foi a inauguração da unidade do Canal 3 A unidade Darcy Silvano na Uastão Luiz Com a unidade do Dr. Darcy Silvano Nós criamos um novo padrão de atendimento Uma nova identidade visual para as unidades do Anacosta E quais os nossos próximos passos? Guarujá, nós vamos construir um novo pronto-socorro com ambulatório A gente tem a intenção aí que até o final do ano, já para a temporada Essa unidade esteja pronta, que é ali na Avenida Dom Pedro, na Praia da Enseada A Francisco Glicério Nós vamos agora no segundo semestre inaugurar também uma nova unidade Que vai conter parte de laboratório de análises clínicas Alguns consultórios e uma parte administrativa do hospital vai ser transferida para lá Olha que satisfação conversar aqui com a Silmara Tavares E a satisfação dela também, como gente financeira do Anacosta Saúde De perceber cada vez mais o crescimento e a evolução e o oferecimento para o usuário do plano de saúde Cada vez mais unidades de atendimento A gente estava lembrando, Silmara, a respeito da reformulação de todas as unidades De cada uma das cidades aqui da nossa região e agora oferecendo novas unidades Inicialmente nós melhoramos as condições, as instalações físicas para dar um conforto maior para o usuário De todas elas, Silmara, São Vicente, Guarujá, Cubatão Isso, São Vicente, Guarujá, Cubatão e uma unidade nova na Praia Grande, que é o Beatrix E agora a reformulação foi suficiente durante um tempo Nós crescemos e agora precisa de novas unidades É verdade, olha, a gente está falando aqui da reformulação, da repaginação, da reforma dessas unidades E algumas pessoas podem imaginar que isso faz muito tempo Não, foi em 2008, há menos de dois anos E hoje a gente acrescenta a isso a inauguração do Ambulatório de Especialidade de Santos No Canal 3, que é também de alto padrão É, o Ambulatório do Dr. Dacir Silvano Teve agora essa de São Vicente e tem novidades pela frente É, estou sabendo, já estou colhendo aí algumas novidades Alguns planejamentos que estão sendo já praticamente concluídos para iniciar a sua execução E isso é um processo evolutivo realmente muito grande E uma satisfação muito grande quando a gente vê clientes, ex-clientes voltarem Quererem voltar para o padrão Anacosta Então isso é muito gratificante A gente, assim, na verdade atribui uma responsabilidade maior ainda Que é de dar continuidade e melhorar cada vez mais o padrão da gente Doutor José Luiz Guedes Paione, que é responsável pelo serviço de fisioterapia do Hospital Anacosta E esse Centro de Especialidades, esse Ambulatório de Especialidades que hoje inaugura aqui, né Zé Luiz Tem um foco voltado para muitas áreas, mas a fisioterapia está muito bem atendida aqui, não? A fisioterapia ocupa um espaço de 100 metros quadrados, mais ou menos Dos 500 dos pacientes Dos 500, e vou te falar que de todas as unidades aqui E é a primeira vez que eu estou atuando como supervisor mesmo, na primeira unidade Essa aqui está top de todas E a gente proporcionou a ela o que há de melhor instrumento, ferramenta mesmo Para a reabilitação dos pacientes do Hospital Anacosta A área de fisioterapia é uma área que cresce muito, muito dinâmica, né? Que está em constante pesquisa Que periodicamente surgem novos aparelhos, novos procedimentos, né? E aí vocês trouxeram tudo que é de mais moderno aqui? Sim, aqui a gente tentou trazer tudo de mais moderno A gente tem até um recurso novo aqui Que veio de fora, assim, né? Uma tecnologia que é a utilização do videogame Wii E a gente conseguiu mesclar aparelhos, bolas, pranchas de equilíbrio Junto com o treinamento do Wii E é gostoso que estimula, não é? O paciente a realizar A fisioterapia, muitas vezes, alguns métodos Eram relativamente maçantes e repetitivos E aí acaba havendo uma fuga, não é? De alguns pacientes, não? Acredito que o nível de absenteísmo abaixa bastante Porque é estimulante para eles Eles gostam de utilizar um equipamento desse aí Você sabe, me diga uma coisa Existe um planejamento de expansão Nessa área de fisioterapia Para outras cidades adjacentes Para as outras unidades regionais da Anacosta? Tem um plano de manter esse padrão que foi aqui, né? Que nem todas têm esse padrão Vai virar referência, realmente? Isso, essa aqui vai ser a referência Lógico que provavelmente a gente vai encontrar Alguns efeitos, erros Que a gente vai arrumar Mas vamos tentar manter esse padrão No que aparecer da nossa área Doutor Messias Elias Neto Diretor do Anacosta Saúde Hoje aqui celebrando Nós temos nos encontrado bastante Em Messias As inaugurações As novidades Do Grupo Anacosta Do Anacosta Saúde Do Hospital Anacosta Não param nunca, hein? É, eu já estou me sentindo Com a imagem desgastada De tanto comparecer Inaugurações do Grupo Anacosta Se a gente for contar, não é? O número de eventos que nós frequentamos De 2008 pra cá Que foi o início de um processo De reformulação, né? De todo o complexo hospitalar Passando pelas cidades aqui Da nossa Baixada Santa Realmente foram impressionantes Esses números, não é, Messias? É, a gente tem cumprido um ritmo Podemos dizer, alucinante Correndo atrás das necessidades Da nossa clientela, né? É, o investimento em saúde É uma coisa muito difícil Mas nós não temos medido esforços No sentido de aprimorar as instalações De ampliar a tecnologia Os equipamentos Agora, aqui obedecendo a uma referência A um padrão muito alto, não é? De circulação, de equipamento, não é? De espaço, tudo isso vem sendo Tratado de uma forma revolucionária É, São Vicente merece Nós iniciamos com o hospital Ficamos aí muitos anos Com as instalações Deixando a desejar Há uns dois ou três anos Nós reformamos completamente o hospital Agora vamos ter que reformá-lo novamente Porque essas novas instalações aqui Funcionavam todas lá dentro Desafogam um pouco a movimentação Desafogamos, o hospital será ampliado Vai incorporar mais leitos na cidade Área de internação ampliada e reformulada E reformulada para oferecer mais leitos Aos cidadãos Vicente Oze Belém, diretora comercial da NACORF Faz tempo que nós não nos falamos aqui no ar Fora do ar a gente sempre se conversa Sempre troca informações, né Oze? Mas que gostoso a gente estar sempre Nos encontrando, né? Em momentos especiais como esse Oferecendo aí melhoria no atendimento Para os usuários, né Oze? Isso, faz parte do projeto De um dos projetos para 2010 Nós temos muita coisa pela frente ainda A ideia é justamente isso, né? Humanizar, deixar um lugar mais aconchegante Então aqui nós temos um ambulatório de especialidades Atendendo várias especialidades E a parte de exames também E uma bela de uma fisioterapia Verdade, verdade Com equipamentos assim De altíssima tecnologia E o que é interessante, não é? É essa logística que se faz, não é? Porque à medida em que Haverá uma vinda Do público que frequenta A unidade regional aqui Dona Costa em São Vicente Abre espaço para que vocês possam também mexer E ampliar e também, não é? Reformular o espaço do próprio hospital de São Vicente, né? É, o hospital vai passar por reforma Nós vamos ampliar o número de leitos lá A internação A internação, é E aqui a ideia é justamente essa O pessoal agendar sua consulta Vim passar pelo exame de rotina E nem sempre está ligado Dentro do hospital com ambulância Com sirene, com emergência Então essa é a ideia Hoje a gente já não vê mais Ambientes ambulatoriais Hospitalares de internação Com aquele clima pesado Nós temos aí um novo conceito, né Rosa? É, com certeza E a ideia é justamente essa A gente está tirando de dentro da área hospitalar Nós vamos deixar também o hospital humanizado Serviço do Instituto de Oncologia Que foi inaugurado Esse ano a gente inaugura o Instituto de Cardiologia Com novo equipamento de hemodinâmica Então a ideia é justamente essa, né? Deixar o hospital mais pelo centro de diagnóstico E a parte de internação e emergência Olha, agora o já será contemplado Praia Grande Cubatão Existe aí um estudo, um planejamento Já traçado, desenhado Para essas melhorias Mas a mais breve que terá Será em Santos também, não é isso? Em Santos Isso a gente pode falar Eles não contaram? Não puderam, não nos permitiram Você poderia? Pode contar? Mas me parece que vai ser um complexo Bastante grande também, né? É, a ideia sim É até surpresa Mas acho que é até bom divulgar Nós vamos fazer um laboratório Uma coleta laboratorial E outras coisas Então não vou contar tudo, tá? Já, nós não podemos concluir essa matéria Sem conversar aqui com o doutor Zé Luiz Buechá Payone Doutor Payone, queridíssimo Diretor técnico Dona Costa, não é? Payone, me faça um comparativo Da estrutura do hospital na Costa De quando você iniciou Atividades profissionais por lá Com o dia de hoje Bom, quando eu cheguei no hospital O hospital contava com A unidade só de Santos Sim Unidade central E com quatro andares Na qual o volume de agendimento era Dependia muito Porque eu tendia a previdência naquela época Depois disso, então, o hospital cresceu Era que era INPS ainda, né? Não, era INPS Depois virou INSS Foi INSS SUS E ANSP, que era o servidor do estado Depois aí, na década de 70 Iniciou o plano de saúde próprio, né? Sim E teve necessidade de ampliar E atingir todas as cidades da região E foi na década de 70 Que começaram a ser inauguradas, né? As unidades regionais São Vicente aqui Se não me engano 76, não é isso? 76 76 Aliás, São Vicente foi a primeira Depois de Santos, é isso? São Vicente Depois Cubatão Guarujá Vamos dar um pulo na história aí O grupo Anacosta O hospital Anacosta Está alternando, não é? As suas ações Porque em 2008, eu me lembro bem Nós estivemos acompanhando, né? A reinauguração de todas essas unidades Que nós acabamos de mencionar Nas cidades aqui da Baixada Santista 2009 foi um ano Que teve um volume de investimentos Talvez um pouco menor No que tange a inaugurações, né? A unidade da Washington Luz Da Washington Luz Que foi em junho de 2009, né? E agora em 2010 Além dessa, tem outras já Que estão na alça de mira, né? Na alça de mira aqui E prevendo também alguma coisa Na área de Guarujá Olha só Hoje já são 130 mil vidas atendidas, não é? Pelo Anacosta Saúde E naturalmente que A ideia E eu já colhi esse depoimento De vocês algumas vezes De que a intenção É sempre estar com uma estrutura Antecipada ao número de vidas Que o Anacosta Saúde, né? Pobre hoje, não é isso? Sem dúvida O Anacosta Saúde Está em uma crescente Além disso Tem os demais convênios, né? Hoje nós estamos atendendo 70 mil consultas por mês O Anacosta Saúde 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 Many times You've lost your pride But you still remember Who you are You wanna make your dreams come true Listen to your soul Make your light come shining through Cause you Cause you Got to know Got to know O Anacosta Saúde O Anacosta Saúde O Anacosta Saúde O Anacosta Saúde O Anacosta Saúde